Olá, eu sou Gabriel Levi, eu vim aqui para louvar o lançamento do Harmonizando e Arranjando para Coro, do Alexandre Zilaí, que é um grande mestre da música coral, é um cara que nasceu num ambiente em que o coral era uma linguagem absolutamente básica e passou a vida toda lidando com esse universo, teve contato com os grandes mestres do arranjo coral e compartilha essa experiência de uma forma muito divertida, ao mesmo tempo muito profunda e muito engraçada como é o jeito dele ser e estar no mundo, então é um privilégio a gente ter a oportunidade de ter esse material às mãos para conhecer um pouquinho dessa experiência que ele tem de anos escrevendo, acho que não tem alguém no meio coral que não tenha alguma vez esbarrado em algum dos arranjos dele, que são arranjos que viralizaram no meio coral, e ele escreve desde coisas muito simples até coisas muito complexas, ele é capaz de ter um ecletismo, um domínio técnico que permite ele a fazer todo tipo de coisa com coral, desde umas coisas mais modernas até umas coisas que sonham mais antigas, enfim, um cara que tem um grande amor pela escritura coral e tal, e eu acho que todo mundo vai sair ganhando com o lançamento desse material, parabéns, espero receber meu exemplar em breve.